Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em alta de 0,29% na manhã desta sexta-feira. O principal índice da Bolsa operava na casa dos 71 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da JBS, com alta de 2,73%. No radar da companhia está a notícia de que o Ministério Público Federal homologou o acordo de leniência com a JIF para que a empresa pague 10,3 bilhões de reais de multa pelo esquema de corrupção. O valor será pago em 25 anos e será corrigido pelo IPCA. Com isso, a previsão do Ministério Público é que o valor supere os 20 bilhões de reais. E uma notícia publicada pela Reuters afirma que o BNDES está tentando tirar o Wesley Batista da presidência da JBS. O banco acusa o empresário de ser responsável pela queda de 28% do valor das ações da JBS na Bolsa. Segundo a reportagem, o BNDES tem aumentado seus esforços para influenciar os acionistas antes da Assembleia, que está agendada para o dia 1º de setembro. Outro destaque positivo do pregão era a metalúrgica Gerdau, com alta de 1,24%. Os papéis corrigem as perdas de ontem após a companhia anunciar a saída da família Gerdau da direção da empresa. E o dólar operava em alta de 0,18%, sendo negociado na casa dos R$ 3,15. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, em exame.com. E aí E aí E aí E aí